E aí turma, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então galera, mais um vidioso aí no canal Eu fiquei devendo, turma, uns salves aí pra Uma galera E eu vou dar uma paradinha ali só pra Quitar a dívida, né? Já que eu fiquei devendo Já que eu fiquei devendo, né turma? Tem que pagar as dívidas, galera Já abriu aqui o sinal Bonito, né tio? Passa devagarinho A galera está exercitando aí, ó Vou dar uma parada nessa pracinha que tem aqui Eu fiz até uma colinha, turma, porque eu esqueço o nome Quem me conhece sabe que minha memória é uma porcaria De um dia pro outro eu já esqueço é tudo Tá cheio de busão aqui, ó Coisa não, mas busão tem, ó Vou encostar aqui do lado da rampa aqui Jogo rápido A viúva negra aí, toma Tá bem suja, hein? Pronto, galera Marcos Silva Marcos Silva, abraço, cara Da outra vez eu mandei o salve aí pra você Só que eu esqueci o nome do Douglas e do Matheus Que assistem os vídeos aí com você, né? De ouro preto, ó linda É isso aí, Marcos Obrigado por estar acompanhando e compartilhando o vídeo aí Abração, viu, cara? Tudo de bom aí Matheus Marques, lá de Araguaína Matheus Abração, cara A gente tá sempre tocando ideia lá no Face É... O Birajara Queiroz, aqui de Recife Quem mais? Gustavo Medeiros, lá de Curitiba Gustavo Abração, cara Quero ver essa 750, hein? E... O Birajara também tá pegando uma... Uma nave aí, pretona Quero ver os vídeos, viu? Então, galera Fiquei devendo esses... Quatro salves aí E... Aqui tem a David, ó Essa pracinha é legal, hein? O pessoal fica... Dando... Arrudeando a praça aí Fazendo uma corridinha e tal Então, galera Obrigado aí a vocês mais uma vez, tá? A galera tá sempre... Acompanhando aí Comentando Trocando ideia lá no Face também Fica o meu... Abração aí pra vocês, turma Beleza? Beleza? Essa paradinha aqui Botei a colinha, galera Porque... Minha mente é uma poicaria Eu acho que vou lembrar e na hora eu esqueço Também tem o Emmanuel Souza Ataí Silva Tem o Fagner RMS Ismael Abração pra todos vocês também, galera Todo mundo aí... Sempre trocando ideia lá no Instagram e no Face Então... Fica o meu... Abração aí Já que eu fiquei devendo pra vocês Beleza, turma? Fica mais um... Videozinho aí pra... Agradecer a galera Beleza, turma? Passa aí Podia pelo menos acelerar o passo, né, boy? Ó, turma É isso aí, galera Muito obrigado aí mais uma vez, tá? Mais vídeos aí vão vir Tá? Não esqueça de mandar o like, tá? Beleza, turma? E tamo junto, galera Abraço, turma Fiquem com Deus, tá? Valeu Passar aqui na frente do busão E fui! Tchau, tchau! Tchau!